Música O Asilo Solar Colombino Augusto de Bastos acolhe idosos desde 1970. Os idosos recebem acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, com enfermagem, psicóloga, médico, fisioterapeuta e nutricionista. O abrigo atende uma média de 50 idosos e manter a instituição não é uma tarefa fácil. Os gastos são altos. Aqui nós temos idosos que não tem família e que necessita muito da ajuda de todos vocês. Aqui nós gastamos muito fralda, material de limpeza, higiene pessoal e alimentos. A segunda corrida da Solidariedade da Alego chegou na hora certa. O local que vive de doações será uma das instituições beneficiadas com os alimentos. Eu quero agradecer o nosso presidente da Alego por essa parceria conosco aqui do abrigo. E eu quero convidar todos vocês da comunidade para abraçar essa campanha para ajudar os nossos idosos. Muito obrigada. Música Música Música